Tchaggy, tchaggy, corre mundo Como é bom ser lindo e feliz lá no fundo Tchaggy, tchaggy, come fruta Com a barriga cheia e está mais contente E procura uma casita Pois chega o inverno e o frio já sente Pouco a pouco cai a neve E o manto branco o bosque será Vem a noite, sente medo Seus amigos, dorma já De manhã nasce o sol Todo o bosque despertará Corre e salta o recinto Sem nunca parar Tchaggy, tchaggy, corre mundo Como é bom ser lindo e feliz lá no fundo Tchaggy, tchaggy, come fruta Com a barriga cheia e está mais contente E procura uma casita Pois chega o inverno e o frio já sente Pouco a pouco cai a neve E o manto branco o bosque será Vem a noite, sente medo Seus amigos, seus amigos Seus amigos, dormem já De manhã nasce o sol Todo o bosque despertará Corre e salta o recinto Sem nunca parar Tchaggy, tchaggy, corre mundo Como é bom ser lindo e feliz lá no fundo Tchaggy, tchaggy, come fruta Com a barriga cheia e feliz lá no fundo Com a barriga cheia e está mais contente Procura uma casita Que procura uma casita Obrigado.